Música Durante um ano inteiro, o PT em Ribeirão reuniu especialistas, lideranças comunitárias, sindicalistas, filiados, dirigentes os militantes de uma maneira geral para criar o seu programa de governo participativo que é a ponta de lança de um projeto de cidade para Ribeirão Preto que contemple dentro dessa visão de um mundo includente de fazer políticas públicas para as populações que mais necessitam delas formas de atender as demandas da sociedade e foram criados 13 grupos de trabalho para abranger as mais diferentes áreas que precisam estar presentes em um projeto de cidade e um grupo de trabalho importantíssimo é o grupo que elaborou propostas para o desenvolvimento e para a promoção da igualdade racial A coordenadora desse grupo é a Silvia Diogo A Silvia é uma militante do movimento de mulheres militante do movimento negro e assistente social Silvia, o que não pode faltar num bom projeto de cidade nessa área? Olha, para a questão racial A lei 10.639 que foi criada pelo governo federal em 2003 ela precisa ser efetivada porque é através da educação que nós vamos conseguir fazer com que o nosso povo negro tenha de fato conhecimento da história do povo negro e também das nossas origens que foi a África Como que é na prática a execução e o cumprimento dessa lei? O que muda para as pessoas que estão nos assistindo entenderem melhor? O que muda? Eu vou falar apesar de eu não ser da área da educação mas eu vou dizer por mim quando eu era criança a referência criança quando está na escola precisa ter uma referência e o nosso povo negro até então não tinha uma referência dos livros nos livros didáticos eles não tinham essa referência e hoje nós temos já começou a mudar essa situação para a nossa população negra Ou seja para quem está nos assistindo compreender melhor é preciso que as nossas escolas que os nossos gestores de educação coloquem nos currículos escolares nas atividades extra sala de aula temas que coloquem de uma maneira verdadeira é a primeira coisa aquilo que precisa ser trabalhado e que em geral em 500 anos de história de Brasil sempre foi colocado por exemplo negro em situação de humilhação secundária sem levar em conta toda a sua presença a importância da sua participação na construção da cultura e da sociedade brasileira então se por exemplo um aluno vai discutir alguma coisa de história é importante da mesma maneira que se estude a história da Europa a colonização estude a história da África como que se dá e se deu a organização social política cultural e tudo mais é mais ou menos isso Silvio? é isso é isso porque a referência é de extrema importância para a criança negra ótimo muito bem além disso além do cumprimento dessa lei federal nas escolas do município o que mais que não pode faltar num bom programa de governo no PT em Ribeirão? para um bom programa do PT em Ribeirão Preto não pode deixar de ter programas de incentivo à juventude que tipo de programa que é isso? em que áreas? por exemplo na educação há programas federais o jovem negro de Ribeirão participa? nós temos vários programas e um deles é a questão cultural trabalhar mais a questão cultural e dentro desse espaço da cultura do nosso povo negro nós vamos estar desenvolvendo a a catira a congada a tudo que o nosso povo aprendeu com os nossos antepassados e estar desenvolvendo isso estimulando a nossa juventude a participar do Enem ProUni para que tenham acesso às universidades públicas porque se você for observar hoje o nosso povo está tendo acesso o acesso está acontecendo mas de maneira muito lenta ao passo que se existe um programa de estímulo para que trabalhando a cultura trabalhando a educação incentivando para que esses meninos e meninas passam a ter maior conhecimento da sua história e do seu antepassado possam ter esse acesso de maneira mais rápida porque pelos estudos que a gente tem observado vai demorar mais que 500 anos para que a nossa história seja mudada ou contada de maneira real porque é disso que nós estamos precisando que a nossa história seja contada de forma certa e o governo do PT tem como fazer isso e sabe como fazer isso nós precisamos tirar isso do papel e torná-lo prática eu vi que no grupo de trabalho que tratou da questão da promoção da igualdade racial um ponto interessante abordado foi aquilo que o governo do PT em nível nacional fez vários programas de governo pro UNE fiéis e assim por diante as cotas qual é o papel de uma prefeitura de uma política pública municipal para fazer com que isso que se oferece no nível maior justamente porque o PT fez isso no governo seja aproveitado da melhor maneira pela juventude negra em Ribeirão veja bem no ano de 2003 foi criada a CEPIR que é a Secretaria de Igualdade Racial e dentro da CEPIR além da questão negra também está a questão indígena e a questão cigana para que foi criada essa secretaria para que as políticas sociais para a população fossem de fato aplicadas depois a nível de estado e a nível de município a nível de estado elas estão caminhando a nível de município já é mais complicado porque não se tem tanto o entendimento da necessidade mas a partir das duas conferências da população negra que ocorreram logo depois da criação das secretarias ficou pensou-se que seria criado alguns organismos institucionais para que desse vazão as propostas que foram feitas nas conferências e a partir daí estar de fato efetivando as políticas sociais para a população negra como isso ainda não foi possível hoje em nosso município nós temos somente o conselho o conselho da igualdade racial e esses organismos não vieram por conta eu acho até que houve um pouco também de falha do próprio movimento porque há momentos em que o movimento precisa ser mais enérgico com o poder público e esses movimentos sociais não tiveram essa energia para poder chegar e fazer mesmo a pressão em cima e a partir daí agora criou-se o conselho da comunidade negra tem-se na cidade vários movimentos negros e a partir desses movimentos nós agora vamos estar trabalhando junto para que no caso do governo petista nós possamos de fato ter essas políticas fora de papel e sim na prática então pelo que me parece que você está dizendo é importante que o poder público municipal tenha maneiras de fazer com que essas informações cheguem até os jovens negros e a população negra de uma maneira geral para poder usufruir quando o PT foi governo em Ribeirão no segundo mandato o PT criou a coordenadoria de cultura de cultura negra eu era o secretário de cultura na ocasião e criei essa coordenadoria justamente para fazer com que a informação chegasse até as populações é uma maneira que o Partido dos Trabalhadores tem historicamente de dar importância trabalhar o tema e fazer com que as políticas públicas sejam usufruídas pelos setores da população é isso que você defende que a cidade de Ribeirão Preto numa gestão PT terá criará mecanismos de fazer com que as populações negras mas não só também as indígenas ciganas se apropriem daquilo que o poder público pode e deve oferecer Silvio agora diga uma coisa o PT sempre tem essa preocupação de fazer propostas projetos e depois na prática executar ações que atendam de uma maneira mais direta mais específica setores da população em vez de se contentar por exemplo com uma massificação e as populações que se virem para ter acesso àquilo que ela precisa de uma forma mais específica eu quero te perguntar uma coisa por que que é fundamental e por que que o PT está apresentando à sociedade um programa de governo que contempla inclusive projetos e olhar especial para a população negra por exemplo na área da saúde por que que além de ter um programa de governo bom como é o caso nosso para a sociedade ribeirão pretana nós também estamos propondo projetos e programas específicos para essa fatia que é a população negra de ribeirão importante pergunta porque a população negra nós da população negra nós temos algumas doenças que são características da nossa raça mas tem a questão da hipertensão que é uma questão específica nossa também tem a questão da anemia falciforme e tem outras doenças que se não for tratadas aliás na realidade elas são tratadas mas não são tratadas como devia ao passo que se nós temos um programa de saúde da população negra todas essas doenças estarão integradas dentro desse programa e nós teremos condições de saber quem são as pessoas negras que tem essas doenças das nossas características que é a anemia falciforme e outras uma outra coisa importante de se tratar aqui é a questão da violência contra a população negra e particularmente contra o jovem negro sempre mais abordado sempre mais alvo da violência e que representa a maior parte daquelas pessoas que são assassinadas no nosso país pela polícia por conta de abordagem por conta do preconceito por conta de uma série de coisas que nos afastam da condição de um país de uma cidade mais humana mais decente mais correta como que o poder público deve atuar nessa questão para que o jovem negro não fique tão alvo das ações do próprio poder público seja no município seja do poder público estadual no caso da polícia militar mas a cidade também tem uma guarda municipal como que o PT trata dessa questão Olha dentro dessa questão da participação da juventude negra você sabe que hoje 54% da população que é morta no estado de São Paulo é o jovem negro isso porque esse jovem não se vê nos espaços onde deveria ser ocupado pelo tanto população negra quanto a população não negra então essa necessidade essa falta de de estímulo e de autoestima da população negra é que faz com que na maioria das vezes eles não veem essas perspectivas de vida porque na realidade se não tem programas no município que atenda às necessidades e isso o governo federal fez muito bem tanto é que nós temos vários programas que são muito bons e que precisam sair do papel e é por conta dessas questões é que um programa qualificado um programa que de fato atenda às necessidades da nossa população vai nos dar garantia da qualidade da melhoria de vida da nossa população negra Obrigado Silvia Diogo a Silvia Diogo é militante do movimento negro do movimento de mulheres assistente social e uma referência importante em Ribeirão Preto quando o tema é promoção da igualdade racial mas eu convido você para assistir todos os 13 itens os 13 temas que foram transformados em programas como este para você perceber de uma maneira mais ampla como que o PT trata e constrói um programa de governo participativo um projeto de cidade e você também pode participar participe da nossa plataforma digital Dialoga mandando proposta votando em outras propostas ajudando a construir um grande projeto de cidade Ribeirão precisa pensar no futuro precisa voltar a sonhar e o projeto de cidade que o PT apresenta é um passo seguramente muito importante nessa direção obrigado você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar o PT